Fala moçada do canal Lúcio Concursos, estou chegando aqui com mais um vídeo dessa vez para falar do concurso do município de Granja, no estado do Ceará mas antes de começar esse vídeo eu quero pedir às pessoas aí que ainda não é inscrito no canal que se inscrevam no canal, que ativem o sininho, que deixem o like aí para fortalecer o nosso canal, certo? Vamos falar aqui desse concurso, no estado do Ceará a Prefeitura de Granja anuncia a realização de dois novos concursos públicos, tendo como objetivo o preenchimento de vagas para profissionais em vários órgãos municipais, há oportunidades conforme o edital, os editais, né? Então, tem vários cargos aqui, tem aqui para auxiliar de serviços gerais, engenheiro civil, professores nível 2, nível 1 professor de ciência, guarda municipal, agente de trânsito, agente de saúde, tem vários cargos aqui, certo? Aí é só dar uma analisada no edital, procurar aí direitinho o edital você vai dar uma analisada e vai ver aí, né? O que é melhor para você, certo? Para concorrer a uma das chances, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função que deseja Temos aqui os níveis de ensino fundamental incompleto, ensino fundamental completo, médio ou superior Tem que ter a idade mínima de 18 anos, entre outros requisitos aí que estão no edital Ao ser admitido, né? Os profissionais aqui irão cumprir uma carga horária aí de 100 a 200 horas mensais Que dá equivalente a 20 horas semanais ou 40 horas semanais A depender do cargo Referente à remuneração aí, o valor varia aí entre R$ 1.212 e R$ 12.000 Também a depender do cargo As inscrições aí As inscrições Os interessados poderão se inscrever aí Entre os dias 17 de agosto Até o dia 9 de outubro No caso, 9 de outubro Deste corrente ano, né? 2022 De forma online aí O site que você vai se inscrever É o da Universidade Patativa Que com certeza é a banca, é a universidade que está fazendo a banca aí desse certame Mediante pagamento da taxa de inscrição A taxa de inscrição, ela está aqui entre R$ 65,00 e R$ 150,00 A depender do cargo também, né? Varia aí entre R$ 65,00 a R$ 150,00 A classificação dos candidatos será feita por meio de prova objetiva Prova de títulos, exame médico Investigação de conduta social Prova de aptidão física Avaliação psicológica E curso de formação conforme o cargo pleteado E os critérios de pontuação estabelecido no edital Aqui temos também aqui Temos outros, né? Outras informações Conforme o edital de abertura A validade do concurso público será de dois anos A contar da publicação da homologação Podendo ser prorrogado por igual período Então tá aí Você vai encontrar mais detalhes aí Desse certame no edital É o concurso da Prefeitura de Granja No Ceará Aqui é O detalhe que a gente pode dizer aqui É que o município De Granja Granja é um município brasileiro do estado do Ceará Fica ali já na divisa com o Piauí Esse município fica na divisa com o Piauí A prefeita lá da cidade de Granja É a senhora Juliana Lopes Ela é do PDT Então fica, né? Aí Mais uma oportunidade aí Para as pessoas que querem entrar no serviço público E querem fazer parte, né? Do serviço público Que sonha com a carreira E é uma oportunidade de começar, né? Fica a dica Aí você Faça a sua escolha Você que gostou da informação aí Se inscreva no canal Deixe seu like Ative o sininho E vamos para frente Valeu, galera!